Oi pessoal, continuo aqui na cachoeira Vim mostrar pra vocês Que o sol apareceu Olha só, o sol apareceu um pouquinho Agora já foi embora Aqui é a cachoeira que eu estou aqui Vou entrar daqui a pouco Achei um lugarzinho melhor Olha, tá com bastante correnteza Tô até com medo de entrar, gente Mas é isso aí Olha a árvore ali As árvores Hoje tá legal aqui Até que eu tô gostando O tempo que eu não vinha na cachoeira Tá bastante calor aqui Apesar de estar com O sol indo e vindo Tá muito calor aqui Tá ótimo, gente Tranquilona Oi, gente Aqui é a Lu, do Mundo da Lu Eu tô aqui na cachoeira Vou gravar um pouquinho pra vocês Verem como é que está a cachoeira daqui Olha, a gente tá bem cheia Porque essa cachoeira é bem vazia Então hoje tá muito cheia ela Eu acho Tá com muita correnteza Dá pra vocês ver As árvores Tem uma árvore enorme aqui em cima Olha, gente Tá muito bom aqui Daqui a pouco eu vou entrar Pra mim ver se a água está boa Deve estar gelada, né? Porque o sol não tem sol hoje Olha só Eu tô aqui em cima de uma pedra Não tem como eu me mostrar Porque eu tô usando a câmera traseira Então você dá pra me gravar mesmo Só pra vocês verem um pouquinho Aí da cachoeira Muito boa As pedras Ó, isso aqui é uma árvore grande Isso aí Aqui tem umas plantinhas Aqui tem umas florzinhas Bem pequenininhas Não sei se você dá pra ver Tá vendo? A água do peito Beijão e tchau tchau Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Compartilhe pra ajudar na divulgação Pessoal E visualiza aí pra me ajudar Tchau